O CORVO E A ÁGUIA O único pássaro que se atreve a picar uma águia é o corvo. Ele senta-se nas suas costas e morde o seu pescoço. No entanto, a águia não responde, nem luta contra o corvo. Não perde tempo ou energia no corvo. Basta abrir suas asas e começar a voar mais alto nos céus. Quanto mais alto o voo, mais difícil é para o corvo respirar e então o corvo cai por falta de oxigênio. Moral da história, pare de perder tempo com corvos. Basta levá-los às suas alturas e eles vão desaparecer. Apenas voe cada dia mais alto e ignore-os. Assim você estará vencendo e alçando voos cada vez mais altos, como a águia. Do alto se enxerga melhor quem está na planície, não é mesmo? Cada um terá a vista da montanha que subir. Então, não tenha medo da altura. Tem situações que não podemos olhar para as circunstâncias. Porque se olharmos para o que acontece ao nosso redor, seremos derrotados. Nós temos que olhar acima de tudo, para aquele que nos chamou e nos prometeu. Aqueles que esperam no Senhor terão novas forças. Eles levantarão asas como águias. Isaías 40, 31 E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto